Pessoal, nós estamos aqui no Shopping Chão aqui do Buraco da Dia, na Rua Q. Nós estamos aqui na loja Edla Menina, aqui com a Sandy. Vocês já conhecem a Sandy aí? Ei Sandy, vocês tem novidade de hoje, né? Tem, sim. Olha que lindo, pessoal. Olha aqui, ó. Lindo, né? Esse conjuntivo. Ei Sandy, qual é o material que vocês usam aí? Afaiataria. Tudo é afaiataria, né? Tudo é afaiataria. E os tamanhos? Eu estou num tamanho padrão, tamanho único, 38,40. Olha aqui, pessoal, como é lindo, ó. E os valores pra revenda? Esses daqui estão de R$50,00, R$55,00 pra revenda. Esse vermelhinho aqui, né? Isso. Esses demais são de R$50,00 pra revenda. Super, né? Esse aqui é mais trabalhoso pra fazer. É, ele é cortado a lenda. Liza, né? Olha aí, pessoal. Os tamanhos, né? Tamanho? Veste até... 40. 40. Olha aí, pessoal. Vestidinho também, é? Sim. Todos eles estão de R$50,00. Pessoal, ó. Você vê o modelo aqui, mas ela tem várias cores, viu? Ó. Várias cores. Cada modelo tem várias cores. Quantas cores, mais ou menos? A gente trabalha com mais ou menos 7, 8 cores. É pra dentro do modelo. 8 cores. Olha aí. Esse aqui tá muito lindo. Olha. 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 Olha esse aqui. Olha o detalhe que você tá lindo. Olha. Olha. Lindo. As duas da Edla meninas. Lindo. Linda mesmo. Sabe como é o envio de vocês, hein? A gente entrega coleção, correio, TEDx. Em qualquer lugar de modalidade. É, né? A partir de quantas peças você enviou, né? A partir de 5 peças a gente envia pro TEDx. A partir de 10, peças por instituição. E TEDx a partir de unidades. E aqui, na loja? No prato da Edla. A gente entrega a partir de unidades. Quer dizer, a pessoa vindo comprar uma peça é o preço de atacado. Olha aí, pessoal. Não. Preço de atacado não. Pra envio. Preço de atacado não. A partir de 5 peças. 5 peças. Ei, Edna. A pessoa pode comprar aqui uma peça. Pode, sim. Tem uma diferença assim. Coisa pouca. 5 reais. Só uma Tati ali de 5 reais. Olha aí, pessoal. Olha o lindo. Acho que a galera é muito bonita, viu? Vem pra cá, né? Ei. O que você quer dizer, pessoal aí? Tá te ouvindo? Pois não. Pode vir comprar e conhecer a Edla menina aqui no buraco da Gila. E você não gosta da vida dela. Não de jeito, né? Que a qualidade ali também. Pessoal é muito lindo os produtos dela. O número deles aí só é ligar. Que eles enviam sua mercadoria bem direitinho, viu? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Pessoal, nós estamos aqui na Estilo Shorts. Olha, é lindo. Aqui o nosso Shorts. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá, E aí, vamos lá. 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 E aí... E aí, vamos lá.